Esse papo já tá com qualquer coisa Você já tá pra lá de marra queixo Não se aveste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a espanha Nessa tamanha, nessa tamanha Esse papo seu já tá de manha Não se aveste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a espanha Nessa tamanha, nessa tamanha Esse papo seu já tá de manha Só tem caô no baile Caô, caô, só Só tem caô no baile Caô, caô, só Me chama Não, 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 não se aveste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a espanha Nessa tamanha, nessa tamanha Esse papo seu já tá de manha